Fala galerinha tudo bem com vocês meu nome é Alan no vídeo de hoje vai fazendo um box muito bacana também tá galera dessa caixinha de SUV tá da Corsos Absolut também é isso mesmo galera vamos ver o que que vem aí dentro dessa caixa quando a gente abre comentar sobre o produto da opinião e tudo mais então acompanha esse vídeo até o final que tá bem interessante tá bom e se você ainda não se inscreveu no canal galera se inscreve aí rapidinho já deixa o like pra te ajudando esse vídeo a crescer mais e mais e é isso galerinha sem enrolação bora bora ver esse vídeo então galerinha a gente vai tá abrindo aqui hoje e fazer esse unboxing muito top dessa caixa de grave dessa caixa de subwoofer né bem bacana então vamos tá abrindo ela aqui vamos tá vendo o que vem no conteúdo vamos tá comentando sobre o produto vocês curtem bastante esse tipo de conteúdo que eu sei fechou? galera galera é como ela é bem grandinha aqui na caixinha aqui é não dá pra focar tão tão 100% aberto aqui já tá no máximo aberto a câmera mas vamos lá vamos fazer o seguinte vamos tá tirando tudo aqui que vem da caixa primeiro tirar o chicotezinho tirar ela tirar tudo aqui e assim vai ser mais fácil beleza bem pesadinha vamos tá tirando tudo aqui vamos tá tirando tirei dentro da caixa aqui não tem mais nada tá mostrar pra vocês tem mais nada aqui então vamos tirar essa caixa de campo né é vem pra nós um pacotezinho aqui que eu vou abrir pra vocês já já mas vamos já de cara mesmo aqui sem frescura já e o principal que é a caixa né que é o que a gente quer ver que a gente curte ela vem um pouquinho enrolada aqui no plástico bolha né vou tá tirando aqui tá bom prontinho tirei ó pra vocês verem até de cabeça pra baixo deixa eu virar aqui ó vai pra vocês verem muito muito bonita né muito linda caixinha acusca é muito top absolut né já vem até com a plaquinha aqui nela né pra vocês verem absolut caixas acústicas é a fábrica né muito bonitinha uma caixinha slim tá pra você que não sabe slim é porque normalmente ela é mais fininha então normalmente a gente já gosta de colocar ali alguns modelos de carro cabe debaixo do banco ou no porta bala ali que não ocupa praticamente nada de espaço né galera é enfim vamos lá comentar sobre esse produto também que é muito show muito bacana galera a caixinha é uma caixa de sube né pra você que não sabe sube subwoofer só batida né então o atlante é normalmente esses modelos aqui emborrachado esse atlante é de 8 polegadas tá 8 polegadas mais ou menos um pão de mão aí tá pra você saber a placa dele é a placa dele o módulo amplificador que vem é da corzus tá galera cxs200 beleza a caixa é da absolute a madeira aquela coisa toda e o sistema dela de som mesmo é da corzus beleza então ela é muito muito bacana tá bom ela vem aqui com um sistema para a gente ligar que tem um chicote que vou mostrar a energia áudio fusível vem para nós aqui o ganho também ela é muito bacaninha tem um corte aqui que é o duplo saída de ar bem bacana até tive uma ideia bacana de fazer uma dessa aqui e depois vai deixar na loja para vender esse modelo slim achei bem bacaninha bem bonitinha vamos lá vem aqui pra gente ó é um pacotinho né vou abrir aqui que é o que galera é o sistema aqui de é como é que eu posso dizer vou pegar a tesourinha aqui na caixa das informações e tudo mais vou mostrar o chicoteamento também quer aprender um pouco mais sobre som acessórios e muito mais e ganhar uma grana bacana abrir seu próprio negócio e tudo mais vou tá deixando link na descrição do vídeo beleza confere lá galera caixinha aqui vamos abrir o pacotinho que vem vem pra gente o que aqui ó aqui não tem mais nada né vem um adesivinho né da absolute ele é de resina né então é bem bacaninha para colar em algum vidro do carro se a pessoa curtir ou colar em outro lugar também vou deixar ele grudadinho aqui vem pra gente aqui o papel da caixa né ele tá abrindo aqui que fala o sistema tudo tudo, 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 tudo essa caixa tá bom alto-falante 200 watts amplificador 200 watts fala tudo tudo uma caixinha bem bacana tá aí para você quiser focar e ver mais o peso dela aquela coisa toda é sinal de áudio aquela coisa toda aqui atrás também tem o sistema de ligação dela tá alimentação áudio aquela coisa toda para você que quer focar aqui não sabe muito instalar aquela coisa toda mas vou dar umas dicas para você agora também beleza vem pra gente aqui o chicoteamento dela a gente tem que passar a ferração no carro aquela coisa toda mas tem o plug dela né a gente tá ligando tá bom galera o seguinte ó ela vem ó com esse plug aqui que é o plug de energia positivo, negativo e remoto eles trabalham com as cores padrões que a gente usa né vamos ver aqui agora vamos ver ó se o encaixe vai dar certinho né positivo vermelho mais 12V remoto azul e negativo preto então curti demais já um ponto muito positivo a gente que é instalador ele é padrão preto negativo vermelho positivo e azul remoto beleza a gente tem também aqui ó o chicote de áudio tá e também trabalha com cores tá bom é dois canais é os verdes e dois canais são cinzas é muito bacana ou também a gente pode ligar por RCA tá isso vai de acordo com o gosto de qualquer um tem um ganho aqui também né com o botãozinho que aumenta o volume o ganho da caixinha galera o seguinte é bem fácil de fazer a instalação dessa caixa não tem segredo isso vai depender mais do carro né galera vai depender de qual carro que você vai passar a fiação exemplo positivo vermelho aqui você vai ligar um fio nela e vai puxar direto da bateria do carro no positivo lá coloca o porta fusível lá ou aqui perto também não tem nada a ver e clica direto mesmo no mais a bateria negativo é como a caixa provavelmente vai ficar ali de porta mala você vai puxar isso negativo da carcaça do carro mesmo da lataria ali você pega e boa a azul remote é simplesmente um sinal para ligar e desligar se seu rádio tiver o fio remote que é o fio que quando você liga o rádio manda 12 volts e quando desliga corta puxa dele se seu rádio não tiver você pode colocar uma chave tem vídeo no canal ensinando ou coloca num pós chave também se você quiser é bem simples áudio a gente tem que entrar com dois canais de áudio aqui se você quiser o balanceamento ou se você quiser também você puxa só um entra com um áudio aqui entra com outro áudio aqui ou une os dois entra com um áudio só também vai ficar bacana porque essas caixinhas é mono mesmo não tem necessidade de dois mas eles mandam porque senão o pessoal critica muito né já viu ou se você quiser ligar sem ser áudio você pode estar ligando por RCA eu acho que se você já comprou e veio com esse chicote como vem uma nova não tem necessidade de chegar puxar do RCA mas muitos vão querer puxar de lá né porque costumaram acham que é melhor aquela coisa toda mas é gosto de cada um não vou criticar tá bom galera e é isso galera tá aí pra vocês muito bacana a caixinha unboxing, review aí até dica de instalação foi né é essa caixinha aí muito top da Corzus Absolut bem bacana tá bom modelo dela aí pra vocês 6XS 200 essa caixinha aqui em específico vou estar instalando ela na data de hoje que eu tô mostrando o vídeo amanhã né no caso é um cliente gente boa deixou aqui enquanto isso eu resolvi fazer um um vídeo pra vocês vai ficar bem bacana na oportunidade eu devo fazer alguns stories e postar no Instagram já curte lá já me segue lá também lá eu posto muito conteúdo beleza galera então é isso é pra vocês mais um vídeo pro canal tamo junto até a próxima fica com Deus então galerinha chegamos ao final desse vídeo muito top de unboxing e review dessa caixa de subwoofer né galera muito bacana não se esquece de deixar nos comentários sua opinião sobre essa caixa sobre esse vídeo é muito importante tá galera não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais de preferência no Instagram que eu uso mais tá bom meus amigos posto stories ali e tudo mais pra você ficar mais perto de mim tá bom vou tá deixando também na descrição do vídeo link de curso automotivo pra você que quer trabalhar na área e ganhar grana né galera então é isso brigadão pra você que ficou até o final tamo junto até a próxima fica com Deus tchau tchau